Aquele recorte da nossa discussão bacana ontem sobre isso, aquela página meu Bahia oficial, né, fez de novo aquele recorte, até aceitei lá o collab e vários comentários, cara, vários comentários e comentários assim, de uma forma que, ah, demite Rogério Senna, o outro traz Cuca, traz Fernando Diniz, do outro que fala, não, Rogério Senna tá no caminho, o técnico é bom, e aí eu fico preocupado em um quesito, quando se fala no Cuca, porque o Bahia é um clube que prega tanto por essa coisa do, postou até um vídeo no Dia da Mulher, né, que bateu mais de 11 milhões de visualizações, falando sobre a questão do abuso, né, e o torcedor do Bahia quer ir de contra o que o Bahia defende e ir falando sobre a contratação do Cuca, mas vamos lá. E aí a gente vê aqueles comentários, Fabrício, que é muito daquilo que você colocou ontem aí, os ouvintes, alguns que eu penso da mesma forma, não, Rogério tá iniciando um trabalho bom, como é que você vai pensar, que a gente vai pensar, vai achar que a gente vai ser campeão esse ano, brigar pelo título, com o alento que a gente tem, se a gente tá começando agora. Olha, aí teve um torcedor que eu não lembro o nome que falou, olha só o Fortaleza, há quantos anos o Fortaleza tá fazendo isso, por isso que o Fortaleza tá colhendo frutos, e aí eu concordo com o torcedor, mas a gente comentou isso ontem, você me perguntou, se o Bahia passa do Flamengo, o comentário do torcedor já muda, não, Rogério Senna é o melhor treinador do mundo, deixa o Rogério Senna aí, agora a gente é candidato a título da Copa do Brasil, a gente eliminou o Botafogo e o Flamengo, dois melhores times do Brasil, Botafogo pelo futebol bem jogado e o elenco mais caro, mais valioso hoje, a gente fala em termos de qualidade, que pra mim é o Flamengo. E desse lado da chave caiu o Palmeiras. E desse lado do chaveamento caiu o Palmeiras, e um lado que se o Bahia passa, pega Corinthians ou Juventude, onde o Bahia chega muito favorito a chegar a uma grande final, então eu não digo que é favorito, se passar do Flamengo, eu não digo novamente que é favorito ao título, mas dentro do lado do senhor chaveamento, ele é favoritaço a chegar a final, porque ele vai enfrentar a Corinthians ou Juventude, com todo respeito, o Bahia é muito superior, a gente sabe que no campo pode ser diferente, como o Corinthians foi ver, que a Fonte Nova venceu, mas Bahia passando do Flamengo na quinta-feira, o discurso do torcedor que pediu o Rogério Senna pra ir embora, já muda, porque o Bahia vem de duas derrotas, duas derrotas sem marcar gol, jogou o melhor contra o Flamengo na Fonte Nova lotada, que a torcida fez uma festa maravilhosa, e isso é frustrante, porque tomou um a zero em uma bola alçada na área, que o Rogério sempre reclama dessas bolas aéreas que o Bahia tomou, no jogo contra o RB Bragantino, pega o RB Bragantino que não vence as seis rodadas, a última vitória foi na 19ª rodada, ou foi na 19ª rodada, pelo Brasileirão, e aí vence de quem? Vence do Bahia, que não joga aquele mesmo futebol que jogou contra o Flamengo, e o torcedor fica assim, peraí, o Bahia que vai jogar contra o Flamengo no Maracanã é o Bahia do primeiro jogo de ida, ou o Bahia do RB Bragantino? Aí fica essa dúvida, o torcedor fala que o treinador tem que ir embora, e é o que o Valença falou, quando a gente olha pro banco de reservas do Bahia hoje, a gente não vê as peças com qualidade de quem vai entrar no lugar do Everton Ribeiro, o Depenha, ok, já trouxe alguns resultados, assistência pro Ratão, já fez gol também em Copa do Brasil, mas a qualidade não é a mesma, se cai com a Alexandre, entra um resende, se sai o Jean Lucas, vai entrar quem? O Acevedo machucado até hoje? É complicado, Fabrício, mas eu acho que o Bahia passando do Flamengo, o discurso do torcedor muda e muda completamente.